Olá, o tempo nesta quarta-feira aqui na cidade do Rio foi influenciado pela atuação do sistema de alta pressão. Assim, o dia foi com predomínio de céu claro e não houve registro de chuva na cidade. No período da manhã, houve registro de nevoa úmida em alguns pontos. Agora à tarde, a máxima registrada foi de 31 graus na estação Irajá. Para esta noite, a previsão é de céu com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Para amanhã, quinta-feira, a previsão também é de predomínio de céu claro, sem chuva e temperatura máxima prevista de 32 graus. Os ventos estarão fracos a moderados. Para mais informações, siga as nossas redes sociais e baixe o aplicativo cor.rio.